O STF liberou o auxílio-doença para cálculo da aposentadoria para quem exerce profissão de risco. A Tati Simo tem as informações. Quem exerce profissão de risco poderá usar períodos de afastamento para antecipar a aposentadoria. Isso vale para trabalhador de áreas insalubres ou que exerce a atividade reconhecida como especial. Entram aí, por exemplo, as funções em locais de muito barulho, muito calor, ou aqueles de todos os dias estão expostos a grande quantidade de produtos químicos. A posição favorável aos segurados da Previdência foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. É uma decisão que mexe com o cálculo da aposentadoria. Ou seja, se um trabalhador passou a receber um benefício por incapacidade enquanto exercia uma atividade considerada especial, o tempo em que ele recebeu o auxílio-doença também será contado como especial. Essa decisão do STF vai beneficiar quem teve que se afastar até 12 de outubro de 2019, quando foi promulgada a reforma da Previdência.